Fala Feles, let's together, mais um review na motosprint, hoje com uma jaqueta Luxe Total Havit Blake, essa jaqueta conseguiu unir couro, nylon, poliéster e forro térmico com proteção C-Soft, tudo o que você pode imaginar e ainda ela consegue ser meio casual, acompanha esse review Feli. Bom, os detalhes eu vou fazer no corpo dessa vez, que fica de repente mais fácil para você visualizar, eu estou usando o modelo 48, eu tenho 1,75 com 77kg para te ajudar, é o seguinte, no peito nylon, aí você tem aqui entre o couro um poliéster shell, que ele conseguiu ter uma trama com elastano, que te dá mobilidade, conforto, o couro é bovino mônaco, o que é um couro bovino mônaco? Mônaco ele é um couro mais leve, porém resistente, macio e que fica elegante no caimento, aqui é um poliéster que eles chamaram de 500 Vax, que faz essa trama aqui e fica com um movimento diferente desse aqui, esse aqui no caso para conforto, esse aqui para mobilidade, perfeito? Aqui você vê que ficou também como se fosse um elástico, isso aqui também é poliéster, eles chamaram de poliéster Knut, feito com couro na emenda, que parece moletom e no pescoço também, ou seja, ela fecha muito legal no pulso, que é para você colocar uma luva clássica, uma luva casual ou mesmo uma luva esportiva. Dois bolsos frontais, que você tem, as proteções, tanto no antebraço quanto no ombro, se soft, você tem até o gorro, que ele tem um zíper para não ficar volumoso nas costas e quando você vê na cabeça ele fica curto, aí você abre ele aqui, aí ele fecha legal para o frio. Forro térmico no estilo colete, com dois bolsos, zíper e velcro, se você colocar seus documentos, celular. Removível, se tiver muito calor, e aí tecido mesh interno, confortável, já pronto para protetor de coluna C-Soft, pede o tamanho 4 aqui, você encaixa ele direto e escondido um bolso na lateral. A regulagem na cintura, no verso fica mais fácil de visualizar, o rebuto em lórica, nylon também, fazendo o mesmo estilo da frente, o logo refletivo, e o interessante é o seguinte, tem o capuz aqui, se você não gosta do capuz, não tem problema, ele é removível por botão. Então você tira o capuz, dá uma olhada como é que fica. Concluindo, por que que é interessante essa jaqueta? Pelo seguinte sentido, ela tem couro, então ela se torna uma jaqueta com muita proteção, e ao mesmo tempo, clássica. C-Soft, que é um alto nível de proteção. Você tem um nylon, que de repente combina com a calça jeans, com uma calça cargo, ou seja, ela vira esportiva também. Cordura, que é o poliéster, que faz com que a jaqueta fique confortável. Então é todos os estilos de uma jaqueta só, por isso que eu achei muito interessante. E outra, forro térmico, você pode retirar, o tecido interno é mesh perfurado. Então assim, é uma jaqueta top, estilosa, que combina com tudo. Calça jeans, calça couro, calça cargo, o que você quiser. Eu espero que você tenha gostado, o link está na descrição do vídeo, lá tem o site da loja, você clica, está o preço, tudo o que você precisa, todas as informações. Aguardo o próximo review, Félio, tamo together total. E é isso, né?